Amigos, eu quero dividir com vocês uma informação que eu recebi. Vocês sabem, quando eu recebo uma informação, eu não fico guardando, não. Eu trato de dividir com quem eu convivo, com as pessoas para quem eu trabalho, que no caso são vocês. A informação diz respeito ao aproveitamento do Ferreira no jogo contra o Flamengo na quarta-feira. Recebi esta informação e quero repassar, quero dividir com vocês, oferecer mais alguns detalhes sobre o aproveitamento do jogador. É claro que o Felipe irá ou não confirmar na quarta-feira, mas como recebi a informação, estou repassando para vocês. Não há outro interesse que não seja esse. Vocês sabem, é, eu repito, sempre faço assim. A informação quando chega para mim e eu percebo que tem fundamento a informação, eu trato de repartir com vocês, de dividir com vocês. Mas antes eu quero fazer aquele pedido para que você se inscreva no canal, deixe aquele joinha, ative o sininho, compartilhe o canal com os amigos, mande os seus fluidos favoráveis, positivos aqui para o canal. Esse é o canal Darcy Filhos Sem Off. Bem, claro que o Ferreira há muita discussão sobre o aproveitamento dele ou não. Ele estava no departamento médico fazendo trabalho já há algum tempo e havia a expectativa de que ele fosse liberado para o jogo de hoje, para o jogo da quarta-feira. E ele deveria ser liberado hoje e tal, para fazer o teste final e saber que resposta daria. Olha, e é o que se sabe, ele já vem trabalhando há algum tempo e trabalhando com muita intensidade e completamente integrado, segundo os próprios dirigentes do Grêmio, integrado a todo o treinamento que é realizado no CT. Ele chega, participa, se envolve diretamente com todos. E, desta forma, treinando, trabalhando, envolvido, comprometido, ele está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. Como o Luiz Felipe Scolari vai para um jogo diante do Flamengo, com o Flamengo uma equipe poderosa, e ele com o Grêmio precisando atacar, precisando de juventude na equipe, precisando de velocidade, precisando de talento, de criatividade, ele não pode prescindir do Ferreira, se o Ferreira estiver à disposição. E, ao que tudo indica, está à disposição. Eu lembro aqui que o treinador do Palmeiras disse o seguinte, olha, com o Grêmio eu tenho que fazer marcação dobrada e tenho que me preocupar com o Ferreira, porque este é o diferente. E ele é o treinador, simplesmente, do time campeão da Libertadores. Então, este cuidado, este depoimento, nós precisamos receber com todo o cuidado e tratar de fazer um exame para saber se realmente tem fundamento ou não. E parece que tem. Quando se percebe que há o envolvimento do jogador e o desejo de participar, ele tem que ser escalado. Se ele tem condições físicas, não há por que deixar o Ferreira de fora. Não escalar o Ferreira é punir o clube. Esta é a verdade. Essa aqui é a realidade. A verdade é esta. Não escalar o Ferreira, se ele tem condições, é punir o clube. E nós vimos aí, os torcedores estão registrando, que viram na rede social, que assistiram a transmissão do último jogo pela televisão. Quem vibrou muito com o gol do Grêmio foi ele, ao lado do Maicon, ou os que mais vibraram. Então, está tudo colocado aí aos amigos. Esta é a informação que eu tenho e repasso. Ferreira joga contra o Flamengo. É um problema, não é para o Felipe, é um problema para o Renato resolver. O Grêmio colocará em campo o seu principal atacante. Eu não tenho dúvida nenhuma. O jogador mais incisivo, mais desafiador, o mais driblador, o mais pitulante dos atacantes que o Grêmio tem é o Ferreira. E o Grêmio precisa disso. O Grêmio precisa de agressividade para fazer com que o adversário saiba que está enfrentando um inimigo com alguma dignidade. Um abraço.